Eu sei que é meio perigoso, mas do outro lado ali eu vi uma família de tiranossororhex. Eu acho que eles caçaram um triceratops, não tenho certeza. Eu vou dar uma olhadinha aqui. Deixa eu ver. Ih, rapaz, estão ali, ó. Opa, e aí, galera? Tudo bem? Tá, só tem... Opa, tem mais um lá, ó. Eu tiranossororhex adulto? Eu tiranossororhex adulto. E aí, tranquilo? Tudo bem? Eu vi que vocês estavam caçando um trike por aqui. Ih, aliás, vocês já comeram um trike? Eu acho que é meio perigoso eu ficar por aqui até. Sério. Ó, lá tá o tiranossauro. Ih, tem outro tiranossauro. Caraca, ah não, peraí. Eu acho que eu tô vendo o trike daqui. Ah, não, não é trike não. É o antirrex. Beleza. Pelo que parece agora... Ah, lá tá a carcaça. Ah, beleza. Deixa eu soltar aqui. Eu sei. É muito perigoso eu fazer isso. Mas a gente aqui é o Perry. O Galimimus trollador. Perry, inventei o nome agora. E aí, galerinha? Tranquilo? Ih, opa, que isso? Que isso? Calma. Calma, fica de boa. Ai, socorro, vocês têm comida ali? Sai daqui, seu cachorro. Ali tá o trike. Eu achei que... Ih, rapaz, o trike tinha vindo mais pra cá. É que eu tava meio de longe assistindo. E tipo, né... Ih, olha lá. O rex foi pra minha ilha. Vou passar do lado aqui. Ih, tô cercado agora. Nossa, tô cercado. Vamos soltar aqui, ó. Opa. Tá de boa. Ih, 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 ih. Fica tranquilo, fica tranquilo. Aqui tem coragem. Caraca, ele queria me caçar mesmo. Eu não fiz nada. Sou só um Galimimus. Beleza, vamos embora. Já trolei demais aqui. É melhor eles não ficarem muito perto de mim. Porque se eu tiver uma fúria de raiva, eu posso eliminar todos eles. Então, vamos deixar quieto, né? Vamos deixar eles ficarem em paz. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Tá, valeu, falou. Vamos sair daqui. Vamos ir em direção a... Deixa eu ver. Eu acho que tem um lago maior mais pra frente. Tudo bem que tem um rio gigante do meu lado. Mas eu quero explorar essa ilha um pouquinho mais. Pelo menos esse lado aqui. Eu acho que a gente tá meio afastado de tudo, mas tudo bem. Vamos seguindo em frente. Talvez a gente encontre alguma coisa. Vou dar um grito até. Talvez outro Galimimus. Espero que sim. Opa, peraí. Vamos por aqui, ó. Aí, pronto. Beleza. Eu acho que escutei alguma coisa aqui na frente. Não tenho certeza. Deixa eu dar uma olhada. Ali, ó. Tô vendo aqui. Ah, é o Triceratops. Opa, e aí, Triceratops. Tudo bem? Não. Pô, não sei se você sabe, mas... A sua mãe, ela tá lá atrás. Foi devorada por uns tiraram o Santos Rex. Desculpa aí mandar essa notícia pra ti, mas é a realidade. Que que é isso? Vamos voltar pra cá. Coitado, velho, do pequeno. Vamos comer mais um pouco aqui. Eu já dei umas mordidas e também tomei água. Até por isso eu tô 100% ainda. Que que foi, pequeno? Eu não tenho o que fazer. Lamento. É isso. É a vida. A vida selvagem aqui no mundo jurássico é assim. Uma hora você tá vivo, outra hora você tá sendo caçado por... Sei lá. Tirar o Santos Rex. Ou até o Herreira. Qualquer coisa. Que que foi, pequeno? Ah, eu não posso ser sua mãe. Lamento. Porque eu sou macho. E a gente é de outra espécie. Não me diga. Vamos ver se eu localizo mais algum outro bicho. Encontramos esse Triceratops pequeno que tá me seguindo agora. Eu não quero ser seu pai não. Sai daqui. Coitado do cara, velho. Mas é que tipo, eu não tenho como proteger ele. Eu sou só um Galiminus. Lamento. Vamos sair correndo e procurar mais. Vamos explorar. Como eu falei, meu objetivo aqui é explorar. Andar por aí. Dar uma averiguada. Mas eu acho que a gente pode encontrar alguma coisa. Eu sinto. Eu sinto, galera. Sinto o Distúrbio na Força. Aliado a minha é a Força. E poderosa aliada lá é. Eu tô encontrando bastante bicho por aqui. Olha só. Também, né? Eles ficam gritando toda hora. Aí é fácil localizar. E aí, tô só da passagem também. Tô de boa aqui. E aí, Camara. Tranquilo. E aí, Tericamara. Tranquilo também. Eita, que isso? Aqui pra ti, ó. Ui. O cara me ameaçou, velho. Vou ameaçar também, ó. Quer lutar comigo? Aqui pra ti, ó. 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 Aqui, ó. 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 Essas árvores. E aí? Mandar amizade agora. Ficou ameaçando. Ah, se bem que ele começou. Amigo, amigo. Relaxa. Aqui, ó. Ó. Amiguinho. Ó. 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 Bem de boa. Aí, ó. Tudo amigo. Isso. Vou tomar só uma na orelha. Quer ver? Aí eu já era. Amiguinho aqui, ó. Amiguinho, amiguinho. Relaxa. É, galera. Eu acho que não é bom ficar perto deles, não. Esses aqui são uns herbívoros. Eita, o outro queria me atropelar. O que eu vi? Ah, não. Saí. Valeu. Valeu, falou. Vazei. Na moral. Um queria me atropelar. O outro queria me dar tapa. Eu não tô louco! Não dá pra ficar aqui em volta. Eu ouvi um dilo. Ih, rapaz. Eu acho que eu escutei um dilo, velho. Eu tenho certeza. Bom. Vou dar mais uma mordida nessa planta, porque eu já devo estar ficando com fome. É, ó. Vamos comer. Só umas beliscadinhas. Aí. Agora sim. Beleza. A gente já deu de cara com T-Rex. Já deu de cara com o Filhote Detract. Já deu de cara com o Camara e Tere. Vamos sair procurando mais. Se não me engano, pra cá tem um lago, será? Deixa eu ver. Vamos usar um farito. Vai, farito. Funciona? Precisamos de você. Eu acho que ir pra cá, ó. Mais ou menos. Se bem que por que eu tô procurando um lago, né? Se é pra encontrar herbívoro, eu já encontro a qualquer lugar. Eu não quero dar de cara com o carnívoro, né? Olha quanto lago ali. Eu falei? Aqui é cheio. Tudo isso? E aí, Seratinho? Tá de boa aí? Solzão, né? Aqui. Oê. Ê, 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 ê. Vamos ameaçar. Ha, ha. Ia, rapaz. Tá vindo na minha direção. O que foi? Pô. Que, que me morder? Que isso, véi? Que isso, que me morder? Ele tá tentando me morder mesmo. Sai. Ó, vou dar só uma na orelha. Vou dar só uma na orelha. Ó, 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 ó. Toma. Acertei. E aí, o que vai fazer? Vai querer vim ainda? Hein? Vai querer vim? E rapaz, tá vindo, tá vindo. Opa! Toma, acertei mais uma nele. Sério que quer vim mesmo? Ó, sai daqui. Já dei umas pauladas nele. Acho que ele vai desistir. Desistiu. Tomou só duas na orelha, véi. Só duas na orelha pra se ligar. Isso é realmente impressionante. Uou! Ih, estão tudo olhando pra mim. Eu acho que querem me devorar. Não me diga. Tem outro galho aqui. Na moral. Tô vendo, mandei grito. Ó. Ó. De novo, deixa eu ver isso. Vamos se afastar aqui dos tiranos. Calma, tô indo, tô indo, tô indo. Ó. É pra cá, ó. Ó. Mais pra frente. Ih, rapaz. Tô indo, pequeno. Espero que eles não estejam me seguindo. Esse pequeno aí tá dando muito grito. É capaz dele... Aqui, ó. Ó. Olha só. Eu encontrei o galimimus filhote, velho. Caraca. Vou deitar do lado aqui, ó. Perfeito. E os tiranossauros rex estão gritando absurdamente pra lá. Eita, nossa, sério. Sério, achei um filhotinho pequenininho, véi. Perto dos tiranossauros ainda. Meio perigoso isso, pequeno. O que é que tá fazendo aqui gritando toda hora? Não pode, amigo. Não pode. Tá. O que a gente faz agora? Não sei. É meio perigoso a gente descer. Eu acho melhor a gente subir. Meio pequeno. Vamos. Vambora. O que ele tá fazendo ali, ó. Vem. Venha. Aqui, ó. Vem. Acho que ele vai vir, ó. Só me afastar um pouco. Aqui, ó. Caraca, mal dá pra ver ele ali, na verdade. Ele parece mais um cupo sanguinatos do que um galimimus filhote, né? Mas tudo bem. Aí, tá vindo. Perfeito. Tá, vamos se afastar dos tiranossauros e subir aqui pra aquele riozinho que eu tava seguindo, lembram? Mais ou menos. Não tava seguindo. Eu tinha saído da trilha, mas tudo bem. Eu não entendi o que ele falou. Eu acabei seguindo o rio e aí eu vim parar num lago ali na frente. Vou esperar esse pequeno galimimus. Aí, ó. Tá vindo? Tá vindo. Beleza. E, bom, a gente vai ficando por aqui, então. Espero que vocês tenham gostado, se divertido. Por favor, dê seu like, comentário e se inscreve no canal, caso ainda não for inscrito. Grande abraço pra vocês. Tudo de bom? A gente vai ficando por aqui. Eu vou ficar tentando ajudar esse pequeno aqui. Ajudar ele a crescer, né? Claro. Aí, depois, a gente vai sair correndo aí, trollar outros dinossauros. Estou aqui com o pequeno Perry, aliás, né? É Perry Junior. Valeu, então. E... Fui! E... Música